Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é. Pra ver o pai, olhe para o filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. Alegria e paz começam aqui. Pra se o povo escolher, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que ele fez. Tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão. Nos estendeu a doção, somos filhos da aliança eterna. Na morte e na ressurreição, unidos somos do Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor.